Existirá, em todo ponto tremulará, até a bandeira da vida. Existirá, em todo ponto tremulará, uma ponta de esperança. E se virá, será claro, mesmo se esperar, da onde ninguém imagina. Temor irá, toda a certeza lançou a terra sobre terra. Enquanto isso, não nos custa insistir na questão do desejo, não deixar se extinguir. Desafiando, te deixa a noção, na qual se crê que terra que for. Existirá, em toda raça então experimentará, para o todo mal a cura. Existirá, em todo ponto tremulará, a velha bandeira da vida. Existirá, em todo ponto tremulará, uma ponta de esperança. Existirá, em todo ponto tremulará, uma ponta de esperança. Enquanto isso não nos custa insistir na questão Desejo não deixar-se xingir Desafiando de vez a noção Na qual se crê que o inferno aqui Por outro desistirá E toda raça então experimentará Todo mal a cura Você E toda raça então experimentará E toda raça então experimentará E aí